Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer essa bolsinha aqui. Ela é pra colocar garrafinha de água. Essa é a do meu filho. A gente coloca a garrafinha de água pra ele levar pra escola. Ela tem uma alça bem grande pra colocar transversal, né? E a gente vai fazer com um barbante cru. Eu não tenho o número, deixa eu ver. Esse aqui, ó. A e4. Esse aqui é desse, dessa linha, desse cone, tá? Então, vocês podem fazer na cor, na linha que vocês quiserem. Esse azul aqui é fio náutico, mas a gente vai fazer com esse barbante cru. Quem vai fazer caminhada, quem vai pra academia, a gente pode fazer. Esse aqui, pra você, no caso, você vai fazer caminhada. Então, você quer ficar com as suas mãos livres. Você vai colocar ele. E se você não quiser, quiser uma alça pequenininha pra você carregar na mão, você faz ela pequenininha também. Um pedacinho assim, ó, você consegue, né? Pegar na mão pra você carregar a sua água. Então, vamos começar com o laço mágico. Nós vamos fazer aqui 19 pontos altos, tá? Eu tenho que enquadrar mais. Tá ficando muito fora, né? Então, três correntes pra subir. E aí, a gente vai completar aqui tudo com 19 pontos altos. Da primeira carreira, tá? Eu vou encher aqui e venho pra próxima. Eu já fiz os 19 e vou fechar a minha carreira. Um ponto baixíssimo. Aqui, a gente pode puxar pra fechar bem. Depois, a gente dá uma laçada aqui, a gente amarra. E dá pra pegar uma agulha e passar o resto da linha por dentro, tá? Depois, a gente faz isso. Mais três correntes pra subir. Aqui, nessa carreira, a gente vai fazer tudo com aumento. Todos os pontos, tá? Tudo assim, um, dois. Vamos fazer esses aumentos todo nessa carreira. E depois, a gente vem pra próxima carreira. Beleza? Beleza? Vou fazer mais três correntes pra subir. Essa carreira, nós vamos fazer um ponto. Aqui, ó, tenho um e dois. Agora, a gente vai fazer um aumento. Mais um. Um, dois. E um aumento. Assim, a volta toda. Gente, nós vamos fazer um ponto bem simplinho. Bem simples, tá? Vocês podem fazer o ponto que vocês quiserem. Ó, esse é o fundo, né? Medindo a minha garrafinha, ó. Essa garrafinha de água mineral, ó. Dá certinho o tamanho. Beleza? Olha só. Olha só. Vamos fechar. Agora, eu vou pegar ele aqui. Vou trazer esse ponto aqui pra dentro. Que eu acho que fica melhor. Ó, ele passou. Duas correntes. E a gente vai começar. Agora, a gente vai fazer ele aqui. A gente pega assim, por dentro. E ele vai ficando com essa voltinha, mas retinha. Nossa, eu tô sempre querendo fazer ponto alto, né? Ó, vai aparecendo essa correntinha aqui. Então, nós vamos fazendo assim. Nós vamos fazer a volta toda. Pra... Na outra volta, a gente começa a fazer o ponto. Podemos fazer ponto bem fechadinho. E podemos fazer ponto mais aberto. Porque... A gente só vai pôr uma garrafinha, né? Não vai colocar mais nada? Vamos fechar a nossa carreira. Agora sim, vamos subir. Três correntes. Pulamos uma. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Agora, um, dois, três. No terceiro, a mesma coisa. Ponto alto, duas correntes. E um ponto alto. Uma, duas, três. Mais um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Aqui, assim, ó. Chegando no final da carreira. Olha, vou fechar. Do mesmo jeito. Deu certinho. O meu aqui, deu bem certinho. Fechei. Vou caminhar um pouquinho. Vou entrar aqui dentro. Deste. Três. Só que eu preciso de mais duas pra fazer. Pra dar altura. E a gente vai fazer assim. E vamos medindo o tamanho. A gente faz um tanto. E pega a garrafinha. Dá uma medida. Se tá boa. Se não. Se a garrafinha for outra. Outro modelo. Tem que fazer maior. Pra acompanhar. Porque a hora de colocar ela dentro. Pode não dar certo. Olha, minha. Certinho. Cabe perfeitamente. Meninas, eu terminei. Deu 16 carreiras. E nós vamos fazer a última. E aí. Pra dar uma animada na nossa peça. Pra fazer uma graça. Eu coloquei. Essa florzinha. Eu já tinha ela pronta. Eu tenho uma caixinha. Que eu vou fazendo. Flor. Folha. Assim. Vou colocando dentro. Então. Conforme eu vou precisando. Eu vou pegando lá. Essa aqui. Essa florzinha. Ela já tem aí. Em alguns. Em alguns canais. Em na internet. E. Acho que a diferença. É isso aqui. Porque eu fiz. Todo em ponto baixo. Mas eu fui puxando. Um pouquinho da linha. E fui fazendo. Pra ele ficar assim. Peludinho. As vezes acontece. De um ponto ficar menor. Conforme a gente vai fazendo. Ele acaba. Se escondendo ali. Mas até que ficou legal. Aí eu aproveitei. Coloquei ela. Pra dar uma animada. Na nossa peça. Agora. Essa carreira. A gente vai. Terminar ela. Assim. Toda em ponto alto. Pra depois. A gente fazer. A nossa alça. Eu acho que a nossa alça. Não precisa ser tão grande. Então. Como eu já tenho uma alça. Grande. E uma peça. Que é aquela azul. Que eu mostrei. Eu vou fazer essa daqui. Bem pequenininha. Beleza? Primeiro eu vou fazer. Essa carreira. Depois eu venho fazer. A alça. Tô terminando aqui. Vou fechar a peça aqui de novo. E aí a gente vai medir. É só. Eu vou deixar assim. Por enquanto. Gente. Aqui. Dá pra ver um pouco. Quase não dá pra ver muito bem, né? Aqui. Aqui. É. A emenda. O encontro. Deles. Então. Eu vou fazer assim. Vou segurar aqui. Vou dobrar na emenda. Como se eu fosse. Medir pra pôr um elástico. Em uma roupa. Eu vou marcar com. Esta agulha. Aí aqui eu não vou marcar. Porque aqui eu já tô vendo. Que é. A emenda, né? Então. Aí eu vou fazer assim. E aí. Agora, nessas pontinhas é que eu vou fazer a alça. Eu vou cortar a minha linha. Depois eu escondo. E agora, como eu já marquei. Eu vou passar. Eu vou marcar aqui com o giz. Acho que não vai dar nem pra ver muito bem, né? Meio rosadinho aqui, ó. Também. Aí eu posso soltar esta agulha. E é onde. É onde. É o meio. É onde eu vou fazer. A alça. Simples também. Porque. Se a gente vai fazer uma peça. É bom. Que seja. Bonitinha. Bem feitinha. Mas não precisa da gente colocar muita coisa, né? Eu vou fazer com cinco pontos. Então, vou fazer. Dois. Antes e dois depois. Ficamos com esse aqui no meio. Porque a pessoa vai usar pra levar água. Pra fazer. Uma caminhada. Pra academia. Então, a gente não precisa estar colocando tanta coisa. Mesmo assim. Se vocês quiserem. Vocês podem fazer uma alça diferente. Pode ser uma alça de couro. Pode ser uma alça mais bem trabalhada. Mas eu acho que não tem necessidade, não. Você chega lá na academia. Você coloca sua garrafa lá num cantinho. Você vai fazer caminhada. Você larga ela também num cantinho. Então, pra que tanta coisa, né? Ó. Será carreiras de ida e volta. Só em pontos altos. Deixa eu ver se assim fica melhor. Tá enroscando muito. E tá... Tá muito perto. Não tô conseguindo. Deixa eu colocar garrafinha pra vocês verem como que ela ficou. A garrafinha do meu filho leva na escola. Olha só. Ó. Certinho. Daí, a gente põe um cordãozinho pra fechar aqui. E fica assim. Bem bacana, né? Então, vamos continuar com a nossa alça. Eu vou fechar a alça. Da bolsinha. Não é uma bolsinha, é uma... Sei lá. Tá quase com cara de bolsinha, né? Um porta-garrafinha aqui. Tô fechando ele pro lado de dentro. Pra não ficar... A marca... Da... Da linha, né? Daí não dá pra ver. Fica aqui dentro. Mais escondido. É melhor. Cara, eu acho que eu fiz um a mais aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo. Vamos ver. Aí. Assim não aparece. Aqui. Ele fica um pouco mais grosseiro. E olha. Ainda não cortei. Vamos ver com quanto ficou. Quantos centímetros tem? Trinta e quatro. Trinta e quatro centímetros. Agora eu vou cortar. Deixa eu colocar a garrafinha de novo pra vocês verem como que ficou. Como vai ficar com ela. Olha só. A alça não fica muito grande. Deu certinho. A largura... Tá por uma garrafinha menor. Eu vou cortar aqui. Pra gente finalizar. E aí, essa... Esse fio a gente tem que esconder, né? Precisamos esconder. Eu já faço isso. Agora eu vou fazer um cordão. Pra gente passar por aqui. Pra... Amarrar. Tá bom? Daí vai... Fica melhor. Fica mais... Presa. Vou fazer depois eu... É só... Com correntinhas. Não precisa ser muito grosso. Mas se você tiver um outro cordão, um outro fio, pode passar. Feito o meu cordão. Um... Olha só. Simples. Só correntinha. Agora... Quero ver... Quantos centímetros ele tem. Tá? Ficou bem... Terminou aqui. 90 centímetros. Acho que vai dar bem certinho. A gente vai passar... Aqui por dentro. Um pra lá e um pra cá. Vou passar... Vou passar assim. Meninas... Se vocês gostaram... Deixe aí o seu joinha... Comenta... Tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Vai ser... Muito bom ter vocês por aqui. Vamos passando... Não deixem de assistir o vídeo e deixar... Um joinha... Se você gostar... Se não gostar também... Pode deixar aí o seu dislike... Sem problemas... E estamos aqui finalizando o nosso trabalho... Não sei se eu passei em todos... Deixa eu ver... Acho que foi tudo... É... Tem... Acho que é a mesma distância... Então... Por hoje é só... Muito obrigada a todos... Tchau... Tchau...